Bitcoin é muito mais uma tese, cara, eu vi lá atrás um gestor de mercado tradicional falando de ouro e eu na época estava totalmente imerso em Bitcoin, não em outros ativos digitais, então não estava olhando token, não estava olhando nem Ethereum direito naquela época e eu gostei muito do que ele falou no sentido de o que agrega valor para o ouro ou para qualquer reserva de valor. Não é necessariamente oferta, então oferta limitada é uma condição preponderante para aquilo ser uma reserva de valor, mas é a demanda, é o quanto as pessoas olham para aquele determinado ativo e realmente enxergam o valor naquilo. Isso vai ser preponderante para o Bitcoin, porque se ele tem uma volatilidade muito grande, é muito difícil que as pessoas olhem para ele como uma reserva de valor, porque ele já não tem uma característica que deveria ser guardar valor ao longo do tempo de uma forma muito resiliente. E aí na ponta oposta você tem que isso pode ser uma profecia autorrealizável, porque na medida em que mais pessoas confiem que ele pode ser uma reserva de valor, você vai ter um volume maior ao longo do tempo, uma precificação mais justa, uma menor volatilidade e aí ele realmente se adequa à tese de reserva de valor. É difícil entender o que os investidores vão olhar no longo prazo e esse mesmo gestor ele gostava de cripto especificamente. E ele comentou também que se você pegasse o preço do Bitcoin lá atrás, do ouro lá atrás, então quando ele começou a ter um mercado um pouco mais organizado, provavelmente ele deveria ter uma volatilidade muito alta, até entre localidades, que é o que a gente também já viu no Bitcoin ao longo do tempo. Então potencialmente isso é só um timing de mercado que ao longo do tempo vai se corrigir. Então quando eu estou levantando essa questão, eu estou levantando como um ponto de inflexão para o Bitcoin no sentido de, não, beleza, esse negócio morreu. Acho que é muito mais uma questão de timing, mas é um timing que me preocupa para o Bitcoin, para o cara que é maximalista, porque provavelmente ele está muito alocado em Bitcoin, como sempre estiveram. O maximalista pode eventualmente perder um desenvolvimento, uma virada de chave para outros ativos que são muito relevantes, como no caso de Ethereum, que eu acho que tem muita chance de no próximo ciclo passar o Bitcoin ou até num mercado de baixa diferente do que eu imaginava anteriormente.